Fala, torcedor colorado! Aqui David Schau e vocês estão no canal de Bate-Bola Notícias com uma notícia bombástica. Nem tem muita edição no vídeo. Por quê? Porque é realmente uma notícia bombástica. Com apenas mais 15 dias de contrato com o Atlético de Madrid, jogador Luiz Soares está conversando com alguns clubes para ver quem será o seu novo clube para a próxima temporada. E um dos clubes que fez sondagens e conversou com o staff do jogador para saber qual o seu desejo é o Internacional. Porém, não é só o Internacional. Tem mais 10 clubes juntos. Entre eles, River Plate e Corinthians. Mas pensem, torcedores. Só de saber que o Inter está atrás de um jogador com a qualidade de Luiz Soares, com a qualidade de um centroavante a nível mundial, é certo que o Internacional está à procura, sim, de um matador. Bom, agora resta saber se realmente Luiz Soares vai vir para a América do Sul, se vai vir para o Brasil e se vai vir para o Internacional, que seria melhor ainda para o clube, certo? Bom, quero que vocês deixem nos comentários aí qual a ideia de vocês. Vocês acham que o Internacional consegue trazer esse jogador? E se o Internacional trouxer esse jogador, será que ele vai dar certo no Internacional? Quero que vocês deixem nos comentários aí. É uma notícia bombástica, como eu falei, certo? Por isso não tem tanta edição. Se gostaram do vídeo, já deixa like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, que é para ajudar o canal a crescer, certo? Vou me despedindo de vocês com um... Até mais!